Divino Coração Somos recriados em Ti Divino Coração Pra ser o ardente de amor Chama que queima, cura e purifica Somos transformados em Ti Comuncamos Teu corpo e sangue Confiamos no Teu amor Escondidos em Tuas chagas Para sempre queremos viver Adoramos Teu corpo e sangue Confiamos no Teu amor Sacrifício, aliança eterna Do altar na cruz Vida nova jorrará Divino Coração Humanidade de Deus Céu, 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 Céu Céu, 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 Céu Realiza Somos elevados por Ti Comuncamos Teu corpo e sangue Confiamos no Teu corpo e sangue Confiamos no Teu amor Sacrifício, aliança eterna Do altar na cruz Vida nova jorrará Vida nova jorrará Fimu, Céu, 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 Céu Vida nova jorrará